Eu vi que você é engraçado. Eu quero realizar um fetiche meu. Não. Você realizaria um fetiche? Eu acho que você já realizou todos os seus fetiches. Não, não realizei. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos sair daqui. Se eu quiser ficar com você ouvindo. Tá suave. Você quer? Tá. Vamos falar com ele. A culpa é do meu ascendente. Eu quero ir com você e com o JTB para o Parque do Amor. Você quer ir? Não, eu prefiro não. Tá bom. Não. Tá? Tá bom. Obrigada pela sinceridade. Eu tenho que entender que ele não está aberto emocionalmente. E eu acho que é isso. Vem cá, vem cá, vem cá. 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 Vem cá. Já falei não. E você? Falei beija com o Vini. Tá aqui 20 dias. Vem cá. Vem cá, vá pegar, vá pegar. Eu tô. Vamos falar. Eu te olvide falar. Vou falar uma coisa. O Vini não tá na vibe. Ele fala comigo. E a Thaís está um pouquinho leguinha, entendeu? Porque ela prefere outro momento. Tá de boa. Ela fala uma coisa e fala, eu também estou aqui. Tá de boa. E eu e você? Aconteceu. Aconteceu. Eu observei que a Pamela não gosta de ser rejeitada. Mas não gosta de tomar um não. Ela acha que tipo, ah, eu estou com vontade e vamos. E não é assim que as coisas rolam. Teatro, por quê? É porque começa a lágrima. Ai, não estou legal agora. Aconteceu umas situações que eu não estou feliz. Eu também. Só estou decepcionada com algumas pessoas na casa. Aqui, responsabilidade afetiva. Estou ainda digerindo. E eu acho que emocionalmente não dá. A partir de hoje, para mim, eu acho que não dá. Não dá para me conectar com o JP se ele não tem uma responsabilidade afetiva como eu tenho. Eu sou igualzinha a Vicky. Só que tipo, eu não absorvo. Então, eu não consigo liberar de mim. Eu trouxe com o JP na primeira noite. O JP é o? O Pretão. E hoje eu trouxe com ele também no banheiro. Eu chamei ele e perguntei para ele se ele queria, se ele estava disposto. E queria viver uma palavra diferente, uma experiência. Ou eu e ele e o Vini. Ou eu e ele e a Thais. Ele topou e tal. Só que tipo, o vídeo não estava assim. E a Thais, ela falou que tinha bebido bastante. Só que tipo, não é só isso. Quando eu cheguei para ele. Ah, então vamos fazer isso. Vamos. Tipo, ele cagou. É. Mal é novidade de lá de fora, sabe? Não dá. Eu não sou bagunça. Eu não sou monogâmica. Mas eu tenho muita responsabilidade com o próximo. Mãe, eu vou levar aquele abraço para o bicho. Mãe, fala com ela que eu estou com muita saudade. Que eu estou com muita saudade. Porque eu sei que ela, assim como você está me ouvindo, não entende. E eu sei que ela entende. E fala para ela que a gente não vai ficar mais com o Joutinho. Que é a p*** de prisão. Conta tudo. A gente vai fazer. Pode contar. Porque ela vai entender. E fala com ela que eu estou bem ainda. Não fala com... Ah, ela está mal. Fiquei, mas amanhã é outro dia. É só agora. Como a Vick ficou com ele, ela pediu para eu avisar que ela não... Que ele não é o cara que elas estão procurando. É o pareceu mesmo. Tchau, tchau. Vocês estão indo embora...